Gente, uma experiência que eu estou passando, uma experiência bem legal, que ao mesmo tempo é até engraçado, antes da gente ter filho, se a gente fosse acordado por um barulho, por uma caixinha de som, alguma coisa, você levantava daquele jeito. E agora, com o filho, a gente acorda feliz, quando ele chora, quando ele tem que acordar para dar o TT, ou até mesmo, que nem aconteceu essa madrugada dele, ele nem dormiu, ele nem dormiu. E eu e a Isabela, literalmente, a gente passou a madrugada toda dando risada com ele, conversando, e a gente fazia de tudo, e colocava ele aqui para tentar dormir, e não dormia, até que chegou uma hora que eu e ela, a gente se pegou trocando ideia com ele, conversando, conversamos muito. E Deus é tão bom, ele é tão bom na vida do ser humano, que ele mexe, ele fala assim, agora vocês têm um neném, vocês têm que cuidar, e vocês vão ter que passar por o que tiver que passar para poder manter ele em segurança, em saúde. E isso é uma das coisas que eu vi essa transformação, independente do horário, a gente levanta dando risada, a gente levanta sorrindo, para poder acolhê-lo ali, isso é muito lindo.